Por que a sua banda ainda não deu certo? Já parou pra pensar nisso? Por que você tá há tanto tempo tocando com esses caras e a coisa ainda não chegou num patamar legal? Esse vídeo vai ser sobre esse tema, bandas autorais, mercado autoral aqui no Brasil. Vamos lá! Deixa eu te contar uma coisa que você precisa saber antes de eu começar esse vídeo. Super importante! Ninguém quer escutar a sua banda, ninguém quer escutar a sua música. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê, vocês vão entender. Já reparou que as músicas são todas iguais atualmente? A maioria dos estilos musicais são todos muito saturados. O pop é aquela sacanagem toda, aquela putaria toda que acontece nos clipes, aquela parte da sedução, aquela coisa toda. A música fica como segundo plano. O sertanejo, o sertanejo universitário que virou moda ultimamente, é aqueles quatro acordes tradicionais, uma camisa xadrez e um refrão que fala que tá com saudade dela. A bossa nova e o jazz todo mundo adora, mas o pessoal só consome realmente com música de espera, música de espera em elevador e eventos formais. E as bandas de rock que ainda sobrevivem no mercado já formaram o seu publicozinho. Se você for parar pra pensar, o grande segredo é realmente esse. Hoje você formar um pequeno grupo que segue e segue a sua banda, que gosta do seu estilo musical. Essa é a parte muito difícil também. Pensa aqui comigo, o que vale mais a pena? Você vender bala juquinha no Sinal ou vender bala juquinha numa escola? Entendeu a metáfora? Você que é lerdo não entendeu tanto, eu vou explicar. Bala juquinha é a sua música. O Sinal é o público em geral. É todo mundo. E a escola é um pequeno público específico. Com certeza você vai vender muito mais bala juquinha na escola. Hoje em dia a mídia evoluiu, o mercado mudou. Direcionar sua música pra um público específico, pra um tema específico, é o grande segredo hoje em dia. Sempre foi na verdade, as gravadoras já faziam isso. Mas hoje como não existe mais gravadoras, a mídia evoluiu, a mídia mudou, nós podemos realmente fazer isso. Mas talvez você pode estar fazendo isso agora, mas não está fazendo da forma certa. Eu gosto sempre de trabalhar com exemplos, então eu vou citar agora alguns exemplos de músicos que estão fazendo isso aqui no Brasil e lá fora. O Frogalypse Studios é um estúdio de um norueguês, um produtor musical norueguês. Ele já deve estar nas suas faixas dos 30 e poucos anos, tem sua esposa, sua filhinha e tal. E o que ele fez? No tempo de Vacas Magras lá na Noruega, em gravação, ele começou a montar vídeos pro YouTube. Ele pegava músicas pop e gravava no estilo do metal. E caramba, deu super certo. O cara fez um excelente trabalho, ficou com uma sonoridade fantástica. Ele dá também um toque de humor pra ficar uma coisa menos séria e mais engraçada, mais leve de se digerir. E funcionou muito bem. Quem é seu público-alvo? A galera do metal, né? Então ele conseguiu dobrar o número de bandas que vão lá no estúdio dele gravar só por esses vídeos na internet. Além, é claro, de conseguir uma graninha de YouTube, uma graninha de AdSense e vender. Agora ele já está começando a vender as próprias músicas no iTunes também. Ele pensou fora da caixa, pensou diferente pra um público bem pequeno, um público do metal, um público bem específico. Os irmãos Cachos aqui no Brasil, eles são também um excelente exemplo. Eles pegaram um pouquinho de música que sabiam fazer, os poucos acordes que sabiam fazer, as pequenas músicas que sabiam tocar, e direcionaram isso pro seu público-alvo, né? Que é a galera que curte filme, anime, desenhos, jogos, games, né? É um público nerd em geral. Eles criaram músicas e montaram a lenda do herói, que é muito bacana. Se vocês não assistiram, eu vou deixar o link na descrição também. Hoje em dia eles conseguem manter um público, um pequeno público no YouTube, um público bem específico, um público nerd. E é claro, eles fazem vários shows aí, conseguem manter uma agenda de shows bem legal, uma casa cheia. E vender também as próprias músicas. Boyce Avenue. Não sei se você lembra, mas há sete anos atrás, né? Quando o YouTube aí estava começando, seis, sete anos atrás, vai. O Boyce Avenue começou e começou gravando covers, né? De músicas norte-americanas lá nos Estados Unidos. Na época que ninguém fazia isso, certo? Eles gravavam com uma qualidade bacana, com áudio legal, com vídeo bacana também. Então a coisa foi crescendo e hoje em dia eles estão aí excursionando por todos os Estados Unidos, né? Estão fazendo turnê pro público pop nos Estados Unidos. Você estudar um pouco sobre business, empreendedorismo, essas coisas, você vai notar, mesmo que não seja relacionada à música, mas que seja relacionada a outras atividades, você vai notar que tem uma coisa, uma teoria que eles sempre falam, né? Que é o seguinte, ou você é o primeiro a criar tal coisa, né? Tenta se tornar referência como o primeiro, ou tente se tornar referência como o melhor em qualidade. Olha o exemplo do Frogalip Studios, né? Provavelmente, essa ideia de pegar uma música do pop e passar pro metal, alguém já deve ter feito isso antes. Mas o cara fez com tanta qualidade, tanta qualidade, que ele acabou se tornando uma referência. Então, é importante vocês terem um pouco desse feedback, dessa ideia. Essa ideia eu aprendi, eu li, nesse livro aqui, o Livro dos Negócios, né? Da editora Globo Livros. É um livro bem bacana e fala sobre muitas coisas relacionadas ao business em diversas áreas, em diversas profissões, né? E é um livro bem ilustrado, né? Colorido, com bastante gráficos e pequenos textos, falando um pouco sobre diversas etapas do empreendedor. Eu acho que volta a bater naquela tecla. Músico tem que botar a cabeça pra funcionar. Independentemente de como você for trabalhar, em que área da música você vai trabalhar. Então, ler sobre music, business e ler sobre business em geral é fundamental. Falando assim vai parecer fácil, mas lembre-se, ninguém conseguiu as coisas do dia pra noite. Ninguém conseguiu... O quanto essa galera deve ter quebrado a cabeça? O quanto os irmãos Cartes devem ter lá pensado como a gente vai fazer esse lance de lenda do herói funcionar? Pro nosso público-alvo. Então, dê tempo ao tempo, tenha paciência que as coisas funcionam. O mais difícil de tudo é fidelizar esse público. Depois que você fideliza, fica um pouco mais fácil. As coisas começam a crescer com mais velocidade. Você consegue vender suas músicas com mais facilidade. Mesmo que elas não sejam lá tão boas, há uma grande chance desse público aceitar a sua música, gostar dela. Porque eles já te seguem, já admiram o seu trabalho. E é curioso que quando você acaba estudando sobre negócios, você vai aprender que tem taxas de crescimento. Vamos supor que você esteja evoluindo, desenvolvendo trabalho com a sua banda. Na internet e presencial, tocando em eventos e tal. Você está evoluindo em uma linha constante. Subindo, mas devagar. Vai chegar uma hora, vai chegar um patamar da coisa. E vocês vão atingir algum ponto bacana, vão conseguir algum contato legal. Tanto online como offline. Algum trabalho bacana. E essa linha vai começar a subir de uma forma muito mais íngreme. De uma forma muito mais ascendente. Então é aí que as coisas começam a funcionar. E infelizmente é antes disso que o pessoal não tem paciência e acaba desistindo. Então volta a falar. Ter paciência, botar a cabeça para funcionar, injetar grana sempre que sobrar no final do mês é fundamental. Planejamento é fundamental. Eu tenho alguns conhecidos que estão se dando muito bem com esse esquema de internet, de divulgar o próprio trabalho pela internet. Uma coisa que eu percebi entre eles é que todos começaram fazendo covers, né? Tocando músicas de outros artistas com outros arranjos até. Isso é mais fácil do público aceitar. Até porque as pessoas querem escutar músicas que já conhecem, músicas que já gostam. Mesmo sendo interpretadas por outras pessoas. Mas aí você vai pensar, Gabriel, vou investir grana na internet, numa coisa que eu não sei se vai dar certo. Cara, você já está investindo grana nos eventos. Muitos eventos aqui no Brasil e lá fora, por experiência própria, você paga para tocar. Tem aquele esquema de venda de ingressos. Se você não conhece, eu vou explicar. É o seguinte, você paga uma taxa de inscrição e recebe tantos ingressos para você vender para o seu público, né? Para comparecer a um evento e recuperar esse valor de inscrição. Normalmente, vamos supor, você vai tocar em tal evento com a sua banda. Você paga 400 reais de inscrição, recebe 50 ingressos. Se você vender esses 50 ingressos, cada um por 15 reais, você consegue uma boa grana, o quê? 700, 750 reais. Então, já vai cobrir o seu custo aí de inscrição. Beleza. Mas, na prática, a maioria das bandas conseguem vender aí uns 20 ingressos, vai. E dá uns 300 reais. E acaba saindo no prejuízo. Então, não é tão lucrativo assim como você pensa. Mas é aquilo. Você vai falar, ah, mas eu vou estar no evento tocando com a minha banda, com o público lá, e eu vou ter o público das outras bandas. Nem sempre isso funciona. Por quê? Eventos assim são grandes. Então, são 8 bandas. 8 horas de evento. 45 minutos de show para cada um, 15 minutos para trocar o setup e vambora. Mais ou menos assim que as coisas funcionam. E as bandas... Provavelmente, o público que você vai pegar é da banda anterior a você, ou a banda que está, que vai tocar depois de você. A galera que vai tocar como o primeiro, o público não vai ficar 8 horas no evento todo. O pessoal não quer, não vai para os eventos para escutar a música nova, né? Vai para conhecer bandas novas. Vai mais para fazer, acompanhar os amigos, ver a galera tocar, beber, se divertir com eles. Então, a sua banda fica como segundo plano, com certeza. Mas não me entenda mal. Eu não estou falando que não é importante você tocar nos eventos com a sua banda. Claro que isso é importante. Até porque você vai botar em prática o que vocês tanto praticam no estúdio. Botar na linha de fogo o que vocês ensaiam, né? Mas lembre-se, pujam dos eventos de venda de ingressos. Isso não é legal, vocês acabam saindo num prejuízo. E muitas vezes vale muito mais a pena vocês pegarem essa grana e investirem na internet, em uma série de vídeos ou em marketing dos seus próprios vídeos. No caso, isso para quem está começando. Se vocês já tiverem um público, vocês conseguem vender esses ingressos facilmente. Um público que realmente comparece a um evento. Eu lembrei agora de uma amiga minha lá dos Estados Unidos, quando eu estudei em Los Angeles, a Jamie. E ela tem um trabalho autoral fantástico, que eu gosto pra caramba. E depois que ela conseguiu montar o publicozinho dela, ela alugou o House of Blues. Se você não conhece, é uma casa de shows gigante por todos os Estados Unidos, né? Tem em vários lugares, em Los Angeles e acho que tem em Nova York também, em San Diego, em vários lugares. É uma casa fantástica, super famosa. O que ela fez? Ela pagou a taxa de inscrição de mais ou menos uns 500 dólares. Vendeu esses ingressos, pegou os ingressos, vendeu, é claro, para os amigos da faculdade. Eu fui, parentes, familiares, o público que já seguia ela, os poucos fãs que ela já tinha. Então, ela conseguiu fazer mais ou menos umas, colocar 100 pessoas lá no evento dela, né? Só da parte dela. Então, ela saía, é claro, ganhando, com certeza. Mas é aquilo, já tinha um publicozinho, já tinha um bom contato social conhecido na cidade, então isso ajudou bastante. Então, para você que está começando com a sua banda, ou já tem a banda já há um tempo e as coisas não estão dando certo, tenta e pensa com os caras, pensa com os integrantes, como é que vocês podem pegar o que vocês investem e ter um custo-benefício maior. Com certeza vocês estão aí errando, batendo sempre na mesma tecla errada. Tenta pensar um pouco mais a cabeça de empreendedor do que de músico para fazer isso dar certo. Espero que essa dica, galera, tenha ajudado vocês. Essa parte de tocar em banda atualmente eu não estou fazendo tanto, então pesquisei mais com os meus amigos que estão trabalhando mais nessa área para falar. Eu gostaria de saber se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem saber sobre um assunto específico, sobre uma atividade específica, deixem as suas dúvidas e as suas opiniões embaixo nos comentários. E é claro, não esqueçam do like e de se inscreverem no canal para ajudar na divulgação. Com certeza esse vídeo pode ser útil para muitos outros músicos, para muitas outras bandas. E por aqui, até mais. Valeu!